Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo e estamos de volta com o Factor e tal. E saíram algumas atualizações desde o último vídeo. Acho que as mais importantes são que agora tem a área de seleção, se você segura o botão e arrasta, você tem a área de seleção agora, porém ainda não tem multisseleção. Então se você fizer isso aqui nesses trabalhadores, infelizmente só seleciona um, pelo menos por enquanto. Eles falaram que vão alterar logo mais, beleza? Outra coisa também, se as plataformas de transporte aqui, elas te incomodam a animação delas, você pode vir aqui agora nas opções, vídeo. E aqui, conveyor belt animation, você pode colocar mais lento ou você pode colocar desligado. Isso também na transmissão de mana, também pode desligar, vou deixar desligado aqui, tá vendo? Agora para de fazer aquela animaçãozinha que quem tem problema na vista aí pode incomodar. Eu preciso esperar terminar algumas pesquisas aqui, no caso, purificação de mana, preciso esperar terminar. Deixa eu ver, purificação de mana que eu preciso esperar, acho que é isso mesmo. Não sei se tem mais alguma pesquisa para fazer. Maquinaria eu preciso fazer. Vou fazer, maquinaria, selecionar receita, maquinaria e eu preciso das minas. Sem maquinaria eu não consigo fazer mina. Eu preciso fazer o trilho, preciso ter trilho. Enquanto vai fazendo as pesquisas, o que eu vou fazer? Eu vou aproveitar esses peixes que estão aqui e vou começar a dar um gás nesses peixes aí. Deixa eu nivelar esse terreno aqui primeiro. Certo, certo. O que eu vou fazer aqui? Eu vou construir alguns barcos. Espero que eu tenha recurso para fazer os barcos. Tenho. Vou fazer aqui... Um... Dois... Três... Ah, acabou minhas casas. O celeiro dá para fazer normal. Vou fazer o celeiro aqui para os barcos conseguirem fazer a entrega. Vamos começar a armazenar peixe. E aqui. Aí, beleza. Por que eu estou armazenando peixe? Porque eu quero... Iniciar uma produção aqui de óleo de peixe. O óleo de peixe é muito bom. Para ser vendido. Mas eu acho que não é aqui. É na farmácia, né? O óleo de peixe. Óleo de peixe. É, o óleo de peixe é na farmácia que vende. Vai ficar meio ruim de levar o óleo de peixe daqui para lá. A não ser que eu passe por cima. Vai levar para a farmácia lá. Tá, de qualquer maneira eu preciso começar a produzir. Tá, depois a gente vê o caminho para levar. E dá para levar por baixo aqui, né? Aqui é tudo alto. Eu estou sem espaço de produção. Eu preciso diminuir algumas áreas aí que eu coloquei produção a mais. Aqui não. Ó, aqui tem muito trabalhador. Vamos diminuir isso aqui. Tem muita pedra. Ó, terminou a maquinaria já. Tem muito trabalhador aqui. Porque eu preciso dar uma diminuída nessas áreas onde tem muito trabalhador. Porque eu preciso de espaço de população. Tá, para eu apresentar o próximo nível, eu preciso de 100 cristal de mana. E é exatamente por isso que eu preciso das minas. E das brocas, né? Tá. Aqui, ó. E para as próximas pesquisas também. Eu também vou precisar de... Aqui não liberou ainda. Tá vendo aqui, ó. Purificação de mana. Assim que eu tiver ela, para as próximas pesquisas eu vou começar a precisar de mana. E eu tenho uma área bem legal aqui, ó. Que é essa parte aqui. Para eu fazer os cristais de mana, eu preciso de combustível e preciso da lasca de mana. Tá, então eu colocando uma mina aqui, ó. Eu consigo pegar carvão e lasca de mana ao mesmo tempo. Tá, e eu faço uma forja aqui de mana. Não é forja de mana, esqueci o nome. E levo direto para a escola. Para poder continuar as pesquisas. Os parquinhos estão ali já. Eu diminuí a quantidade. Eu preciso fazer essa parte da maquinaria. Para começar a produzir os... Os trilhos. Deixa eu ver aqui. Edifícios. Já deliberou aqui minha loja de máquinas. Eu vou colocar ela aqui por enquanto. Tá, o mais perto possível aqui da minha produção de material. E vou começar a fazer os trilhos. Tá, linha férrea. Porque eu preciso de 50 para fazer uma mina. Então eu preciso de madeira. Tá, preciso de ferro. E pedra. Tá, a pedra eu consigo tirar daqui. Rapidinho. Faço uma pedreira aqui. Diminuo essa quantidade de trabalhadores ali. Principalmente aquela lá embaixo lá. Ou posso puxar a pedra direto. Cadê? Porque a pedra aqui já está no limite. Aqui a produção aqui. Eu já tenho muita linha férrea ali. Da... De pano, né? A esteira de pano. E aqui eu já estou vendendo pedra. Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui. Para levar essa pedra até lá. Não, é melhor tirar a pedra daqui mesmo. Fechar quieto. Edifício. Pedreira. Fazer uma pedreira aqui. Tá bom. Ainda... É como eu falei, né? Dá para usar, mas não dá para... É... Para selecionar ainda vários ao mesmo tempo. Infelizmente. Mas logo mais eles falaram que vão liberar isso. Vou colocar aqui. Aqui. Ó, a purificação de mana liberou. Tá, agora tem a fornalha mágica. Eu falei forja, mas é fornalha mágica. Aqui, deixa eu pôr para produzir tijolo. E aqui a gente vai... Entregar isso aqui. Aqui. Beleza. Primeira parte concluída. Isso aqui que eu tenho aqui dentro é couro. Vou ter que mandar esse couro para algum lugar para poder deletar isso aqui. Mandar para cá mesmo. Eu acho que não estava virado para o lado. Aí pronto. Vai começar a entrega de pedra. Agora eu preciso começar a entregar madeira. Eu vou puxar daqui. Colocar um impulsionador... Impulsor, quer dizer. Para baixo. Para dar preferência. Para entregar ali embaixo. E aqui eu poderia... Deixa eu ver. Eles vão produzir o suficiente. Acho que eles vão produzir o suficiente sim. Para entregar. Eu só preciso pôr umas calhas aqui. Para agilizar esse processo. Prega na calha. Prega na calha. E... Prega na calha. Boa. Esses aqui estão dando conta. Aqui eu estou produzindo prego. E aqui eu estou produzindo ferro. Quanto eu tenho de ferro armazenado. Bastante. Boa. Então vamos puxar já aqui o ferro. Para cá. Vamos pôr um impulsor aqui. Consigo colocar aqui. O que falta entregar aqui? Nada. Agora falta um armazém para eu poder... Utilizar esse... Produtos. Perfeito. Iniciar uma produção aí. Precisa de 50 para construir a mina. Deixa eu ver aqui. Edifícios. Cadê? A mina. Precisa de 50. Está aí um de população. Para a gente começar a armazenar... Mana também. Para poder upar o nível. E continuar crescendo a vila. Isso aqui já pode deletar. Apesar que não faz diferença. Não... Não ocupa a população. Já tem peixe ali. Deixa eu ver onde eu posso diminuir a quantidade de população. Essa fazenda aqui... Talvez esteja produzindo rápido demais, né? Precisa de tudo isso mesmo. Vou deixar normal aqui. Assim dá conta, não dá? É, vai produzir um lado só. Precisa que saia pelo menos dos dois. Aumentar essa produção para que saia uma erva de cada lado. Aí. Deixa eu ver. Aumentar mais um, acho que... Ainda está saindo uma só. E assim está bom. Assim está bom. O resto de produtividade a gente ganha com felicidade. Quantos eu tenho? Já tenho 19. O que está faltando aqui com essa produção? Falta pedra. Devagar aqui a produção de pedra. Colocar mais gente botando pedra aqui. Produção de pedra é complicado mesmo, tá? É... Chato. Até você ter a mina. A madeira está dando conta. Aqui está produzindo as vigas, né? De madeira. Eu já tenho 200. Eu vou precisar de 100 para upar o nível aqui, né? Já tenho as 100 disponíveis. E agora eu só preciso do... De 50 linha férrea. 75... Se eu fizer a entrega de óleo de peixe, não vai fazer muita diferença no momento para mim. Eu vou entregar só peixe mesmo, viu? Acho que eu vou entregar só os peixes mesmo. Direto no mercado. Peixe conta como carne, mas aí é moeda vermelha e eu não estou com problema, né? O problema não é moeda vermelha. Eu estou querendo fazer o óleo de peixe é mais por causa da moeda azul mesmo. 32. 44 de população. E eu preciso começar a extrair mana. Para gerenciar essa parte aí da pesquisa e de continuar melhorando a vila, né? Para quem achava que 246 de população era muito... Está vendo? Já estou mostrando para vocês que não é. Está faltando muita população já, está. Está faltando muita coisa. Aumentei o nível de alguma coisa aqui? Não, né? Porque senão vai ficar me atrasando. Não. Aqui só tem um de população mesmo para cada um. Eu vou colocar a mina mais ou menos nessa área aqui, ó. Ela vai pegar toda essa área aqui. Deixa eu ver quanto falta. Cadê? Deixa eu mostrar aqui. Está disponível aqui. 42 eu tenho já. Colocar a mina mais ou menos nessa área aqui, ó. Então deixa eu já começar a remover os recursos. Mais ou menos aqui. Está nivelado aqui. Já aqui ela vai dar conta. Alguma coisa aqui, ó. 46 já. Lembrando que eu vou ter que ficar produzindo isso, tá? Porque não vai ser só uma mina só não que eu vou fazer, tá? Eu estou com tanta pressa assim para fazer a mina. Porque a partir do momento que eu liberar as minas aí, eu vou conseguir melhorar a minha produtividade muito. Tá? Deixa eu virar aqui. E 50 já vai dar. Aí já deu. Edifício. Mina. Ó, aqui eu consigo pegar carvão. Eu nem preciso pegar muito ali. Eu não preciso extrair muito carvão, não. Quanto mais lasca de mano eu extrair, melhor. Mas aqui ficou meio ruimzinho, né? Então eu vou extrair pelo menos essa parte aqui do carvão. Não sei se eu pego a mina inteira de carvão ou se eu pego mais... Eu vou pegar mais lasca de mana do que carvão mesmo. Tá pra cá e vai começar a produzir lasca de mana e carvão. Tá? Pra pegar lasca de mana eu preciso de moeda azul e pra pegar carvão eu preciso de moeda vermelha. Olha lá. Já vai acumulando aqui, ó. E aí eu preciso agora da forja de mana. Fornalha mágica quer dizer forja de mana. Fornalha mágica. É tudo bem caro, tá? Agora as coisas... Fornalha mágica. Eu vou fazer uma aqui e vou colocar por enquanto aqui o celeiro. Tirar daqui e vou produzir cristal de mana. Tá? Então aqui eu vou tirar uma coisa e aqui eu vou tirar outra. Ficou meio estranho, mas deixa assim. Aqui eu vou puxar... São dois agarradores aqui. Um aqui e um aqui. Aqui eu vou puxar carvão. E... Carvão. E aqui eu vou puxar... Lasca de mana. Dá pra... Puxar só o que precisa. Deixa eu ver se... Ó, terminou a pesquisa de acessórios melhorados. Eu já tô armazenando agora... Cristal de mana. Tem que ficar de olho aqui nas lascas de mana. Tá vendo? Isso aqui, ó. Substitui os trabalhadores pegando as coisas. Apesar que é a lasca de mana, os trabalhadores não conseguem pegar, né? Só que agora, conforme eu for fazendo minas, eu posso ir diminuindo aquela quantidade absurda de trabalhadores... Pegando pedra. Isso facilita bastante aí. Deixa eu ver... Agora é só aguardar... Produção de mana. Já tenho 13 já. Quando chegar a 100 eu já posso melhorar. E também tem aqui a parte das pesquisas. Ó, transmissão de mana. Vamos liberar aqui também a pesquisa. Todos. Transmissão de mana. E... Transmissão de mana. Tá, eu vou precisar de... É... De um cristal de mana pra cada pesquisa. Um cristal de mana, 20 folhas de papel e 5 moedas Zuta. Pra poder fazer isso aí. Aqui, agora é só aguardar mesmo. Já tenho 23. Deixa eu ver... Já tá liberado aqui. Eu queria produzir essas... Fazer essa produção. E levar pra lá. Levar pra lá essa produção. Porque pra fazer o óleo de peixe... Eu pensei que eu preciso de água e peixe, né? Dá uma olhada aqui na receita. Óleo de peixe. Não, só preciso de peixe. Só preciso de peixe. Então, deixa eu ver. Já tô no limite já de população. Produção aqui. Ok. 232. Muita gente aqui já, né? Posso tirar uns já aqui. Tá vendo? Tá vendo? População tá faltando, mano. Tá faltando muito. Liberar mais população aqui. Deixar só quatro pegando pedra, tá bom? É... Por quê? Porque eu quero começar a produzir óleo de peixe pra levar pra farmácia. Eu vou levar por aqui. Conseguir entregar aqui. Não posso passar por cima das casas, tá? Porque depois eu vou construir as outras casas em cima. Tem mais casa pra ocupar aqui. Tem uma casa aqui que tá level 1. Aí ganhei mais um pouco de população. Vamos ver. Isso aqui. Pereiras. Quanto eu tenho de mano? 54. Beleza. Vamos continuar com as entregas, né? Tem gente parada aqui. Por quê que esses caras estão parados aqui? Estão entregando tronco de madeira aqui. É isso. Cadê mano? Terralheria. Bora pra tá armazenando... Placa de madeira aqui. O que aconteceu aqui? Estranho. Estou liberando população. Ó. Já posso fazer a próxima mina. Então onde é que eu vou fazer essa mina? Se eu fizer aqui, eu vou ter uma entrega constante de pedra. Só que eu não tô precisando de mina de pedra por enquanto. Por enquanto eles estão dando conta. O ideal seria eu fazer mais uma fornalha mágica. Ó. Aqui tem carvão e lasca de mana junto também, ó. Pra gente é perfeito. Deixa eu ver se eu consigo construir aqui. Essa armazenar mana. Eu consigo pegar carvão e... O mapa não tá ajudando muito, ó. Aqui eu consigo pegar carvão e lasca, mas o ideal seria mais centralizado aqui. Eu não preciso de tanto carvão, então eu preciso de mais lasca de mana mesmo. Então aqui seria perfeito, ó. Seria perfeito. Só que o terreno aqui não tá bom, não. Dá uma nivelada aqui nesse terreno. Parece que vai dinheiro, viu, pra nivelar o terreno. Tá bom, eu acho. Vou remover essas árvores aqui também. Árvore agora não é mais problema. Como eu já falei, tá? Evita remover recurso não renovável. Quando eu falo não renovável, tá? É que o pessoal confundiu aí um pouco. Não quer dizer que não dá pra repor. Quer dizer que pra repor vai demorar muito, tá? Porque precisa de mana e precisa do templo de terra, se eu não me engano, pra repor recurso. Então evita remover esses recursos aí que vão demorar pra você conseguir repor, tá? Foi isso que eu quis dizer. Aqui, ó. Nessa área. São dois agarradores. Uma fornalha. Fornalha mágica. Pra baixo. Aqui vai filtrar. Plasca de mana. E aqui vai filtrar. Carvão. Pra cá e puxa pra cá. Agora a menina não pega mais automaticamente, tá? Você pode escolher. Era um problema antes, porque se você não quisesse pegar algum recurso, ele pegava mesmo assim. Agora ficou bom que você pode escolher. Então vou pegar a mana. E tá vendo, ó. Ele ia pegar pedra aqui também, nessa área aqui antigamente. Agora não tem mais isso. Tá transferindo já os recursos. E aqui agora eu vou fazer o Stald Mana também. Mais um celeiro aqui. E uma linha. Fazer pra cá essas coisas. Acho que construí pro lado errado aqui. Aí, pô. Pronto. Vai ajudar na minha produção agora de boa. Resolvido. Agora eu tô puxando o Stald Mana em dois locais diferentes. E armazenando já pro uso. Quantas eu tenho já no total? Ah, já tenho 100. Ou até que enfim. Vamos melhorar o nível da... Falta. Ah, agora falta a tábua reforçada. Quantas eu tenho. Ixi, rapaz. Eu gastei muito. Vou melhorar essa produção aqui. Vou fazer mais uma serralheria. O que que tem aqui dentro? Tem erva. Eu vou fazer mais uma serralheria pra produzir tábua pra cá, pra essa parte de baixo. Aqui. E vou colocar aqui um reflorestador. Perdão. Vou dar uma paulada aqui no microfone. Reflorestador. Aqui. Ah, ele também pegaria a maçã automaticamente. Tá? Agora posso pôr só pra pegar a árvore. E aqui vai fazer placa de madeira. Eu vou tirar esse impulsor daqui. Pronto. Pra voltar a produzir ali minhas... Deixa eu ver se eu posso fazer mais um aqui. Tem uma árvore ali no caminho, né? Na verdade, não. Bicho chato mesmo. Sai daí. Sai daí. Madeira. Ó. Bem mais rápido do que as entregas deles aí. Já libero mais três aqui. Vendo. Automatizar sempre é melhor. Ó a velocidade de produção. Mesmo com... É... Só ocupando um de população. É inegável, tá? Que... A produção é bem melhor assim. Tá? Então trocar... É... Trabalhadores por minas também. Vai melhorar muito aqui minha produção de ferro. Tá? Deixa eu ver se tá tudo certo. Aí agora... Chegou no limite aqui. E pra essa produção de pedra aqui ficar boa também. Uma mina seria ideal. Né? Porque agora diminuiu aqui minha produção. Porque não tá chegando pedra o suficiente. Que eu tirei os caras daqui. Então aqui uma mina resolveria meu problema de longe, tá? Resolveria muito o problema. Deixa eu ver se voltou a produzir aqui minhas plaquinhas. Precisa entrar os pregos, né? Tá. Pra eu mudar agora pra minhas... A minha... A esteira... Pra esteira de ferro. Que é a esteira mais rápida. Eu preciso produzir aqui na loja de máquina aqui. É... Deixa eu ver a receita que eu preciso. Eu preciso da linha férrea de pano, né? Quatro placas de ferro e duas engrenagens. A engrenagem eu posso fazer no mesmo local que eu tô produzindo a linha férrea. Não tem problema. Só gastar um de placa de ferro, tá? Então no total eu vou precisar de três entrando. Três placas... Três... É... Placas de ferro entrando pra produzir uma linha férrea de... Uma linha férrea, né? Uma esteira de ferro. Ó, tem bastante ferro aqui. E... E carvão aqui junto, ó. Então uma mina aqui seria muito bom. Tá? Vamos dar uma nivelada nesse terreno aqui. E... Vou nivelar logo essa área aqui inteira. E aí sobra bastante espaço aqui pra eu poder... Aumentar minha produção. Assim, ó. Eu já tenho quarenta e seis... É... Quarenta e seis linha férrea. E aqui eu vou conseguir fazer uma produção legal aqui de... De barra de ferro. Tá? Mas o local onde eu tô armazenando o pano, né? As linhas... É... As esteiras de pano é aqui. Tá? Então eu teria que levar pra cá. Trazer pra cá, na verdade. Levar. Tem que trazer pra essa área aqui. Tá aqui, pronto. Como é que tá a minha produção aqui agora? Noventa e quatro. Tá, tá produzindo. É que tá demorando pra chegar os pregos, né? Essa esteira de pano aqui, ela é muito lenta. Quando a gente começar a trocar as esteiras, vai melhorar muito. Só que pra isso a gente precisa produzir uma quantidade absurda de placa de ferro. Tá, então eu vou começar aqui. Cadê? Forja. Primeiro eu vou pôr a mina. Difício... Mina. Eu preciso de... Mais carvão do que aqui que eu preciso mesmo. Eu preciso de... Dois carvão e dois... É, aqui ficou meio ruim, né? O local tá... Ficou um pouco longe, né? Se fosse mais perto um pouco, seria ideal. Mas eu vou usar o que tem aqui disponível. Vai conseguir produzir bastante coisa. Vou fazer uma mina aqui mesmo no meio. É... Mina. Eu vou optar por pegar... Aqui, ó. Mais ferro do que carvão. Vou virar pra cá. Vou optar por pegar mais ferro do que carvão, tá? Vai pegar carvão e minério de ferro. Vou colocar aqui... Lembrando que edifícios são melhores do que trabalhadores, tá? Também por causa da felicidade, tá? A produção aumenta a velocidade dos edifícios, mas a velocidade dos trabalhadores é a mesma. A não ser que você coloque um piso pra eles andarem. Então... O edifício sempre vai ser melhor. Academia Forja. E... Ela vai produzir... Placa de ferro. Aqui eu vou colocar dois agarradores de novo. Um vai puxar... Carvão. Do outro vai puxar... Minério de ferro. Minério de ferro. É, eu poderia ter colocado a mina... Um pra cá ainda, que seria melhor. Porque a produção de carvão sempre é mais rápida. Beleza. Agora eu tenho que trazer... Daqui... Pra cá. Sabia que ia dar zix aqui. Pronto. Eu tenho que remover isso aqui. Eu acho que não deveria sair automaticamente. Eu vou produzir... Trazer até aqui por enquanto. Preciso de... Uma... Loja de máquinas aqui. Tirada pra cá. Ela vai produzir engrenagem e... Minha ferro é de metal. Então são quatro, cinco total. Aqui. E aqui. Só virar esse edifício. E... Colocar um agarrador aqui. Perfeito. Ótimo. E aí a gente começa a produzir agora... As esteiras... De metal. Tá? Agora volta a produção aqui ao normal. Volta tudo ao normal aqui. Volta a produzir linha... É... Teira de pano. Né? Aos pouquinhos vai produzindo. E a gente vai trocando. Tá? Só não posso esquecer de pôr um celeiro aqui. E continuar a produção... Pra cá. Não, 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 não. Uh, Marcelo. Só uma coisa só que você vai puxar daqui. É... Agarrador... Vai puxar... Esteira de... Metal. Aí. Agora eu tenho que remover essas engrenagens daqui de dentro. Pronto. E aqui eu fico com esteira de metal acumulada. É... Eu esqueci que o valor do carvão é... É dois, tá? O... Cada carvão... É... Vale por dois combustível. Então eu poderia ter colocado essa mina mais pra cá ainda. Tá? Então vai sobrar carvão ainda e vai ter metal ainda aqui disponível. Beleza? Então eu acho que por esse episódio aqui tá de bom tamanho. Já vamos começar a produzir. Já, já. Deve tá saindo alguma aqui. Cadê? Por que que não tá produzindo? Tá produzindo sim aqui ó. Linha ferra. Eu vou aumentar a velocidade daqui. Produção. Tá bom? Caiu muito minha felicidade hein. Estranho. Tem que tomar cuidado quando começa a cair assim, tá? Todos os edifícios diminuem de produção. E aí tudo começa a cair de uma vez, tá? Então toma muito cuidado quando você vê sua produtividade caindo nessa velocidade assim. E... Degringola tudo de uma vez, tá? Porque todos os edifícios perdem produtividade. Então toma muito cuidado. Vou aumentar aqui de novo a produção. Para voltar a entregar mais rápido aqui o... As moedinhas azul. E eu acho que eu já posso começar a entregar... Ah, já posso começar a entregar o cristal de mana já direto na escola aqui. Beleza? Então a gente se vê no próximo episódio. Valeu e... Falou! É isso aí pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino para ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.